Oh, 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 oh E mulher, me comovi com a sua história A qual se perdeu na vida, tão descizida Querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar E mulher, no início foi de um lado humano Fui aos poucos me entregando, me apaixonando Então foi pra valer, que eu te quis, meu bem, querer Mas, de repente eu vi, que só palavras, sentimentos Não te faziam mais felizes O seu sorriso se escondeu O seu olhar entristeceu E eu me enganei Foi onde eu Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais da vida do que eu O seu sorriso então voltou Seu olhar então brilhou Sem hesitar Te abandonou Quem te viu na mato Dando-lhes uma virada Em sua vida Pra você o amor foi nada Foi tão fingida O oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas, homem que se mantém Longe dos programas Ficarei Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras As minhas fotografias Mas, meu Deus A essa altura Já não sei mais o que faço Me pedindo seus abraços Não, não, não Pra se esquecer Você é chuva É o vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas, também é o sol que brilha Mas, também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu, meu, meu céu Meu vício Você é chuva O vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas, também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu, meu, meu céu Meu vício Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Bahia, La Bahia, La Bahia, La Bahia Quer saber de uma coisa De uma vez por todas, eu tô pulando fora Eu já tirei tudo que é meu do guarda-roupa Litigiosamente, quero tudo amigável Acordei decidido, eu vou seguir o meu caminho Se você vai resolver, mas é melhor ser assim Pra evitar maiores anos ao meu coração Se quer saber se eu tô tranquilo, eu te respondo Eu tô tranquilo não, vou me curar com o tempo Vai lá viver sua vida, me deixa aqui no meu canto Eu não vejo pra gente uma outra saída Vai lá viver sua vida, me deixa aqui no meu canto Pode fazer um domenó pra mim, domenó, domenó, domenó Você pode ser pobre de maré, pau pé, rimou, pau pendecido De dinheiro deslovido, planeta ligado, brasileiro Um cara bem sofrido, bom de fazer limonada Com limão que a vida dá Você pode ser o mais querido Desassociado de qualquer partido O mais temido, o preferido, o preterido O mais temido Você pode ser o que quiser Você pode ser vitorioso Vai remar contra a maré É que pra você tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser Se encarona a viagem Eu canto poesia com beleza e vai na trase Saca meu comparsa Você pode ser o que quiser Você pode ser pobre de maré, pau pé, rimou, pau pendecido De dinheiro deslovido Monetário e gado, brasileiro Um cara bem sofrido Bom de fazer limonada Com limão que a vida dá Você pode ser o mais temido Desassociado de qualquer partido O mais temido O preferido, o preterido O mais temido Você pode ser o que quiser Você pode ser vitorioso Vai remar contra a maré É que pra você tem que ser carne de pescoço, moço Você pode ser o que quiser Se encarona a viagem Eu canto poesia com beleza e malandragem Nesse mesmo tom Lembrei de outro pavote bem legal Que é mais ou menos assim, ó Enxugo meu suor no teu cabelo Me prenda com um jeito tão faceiro Eu fico louco, vou te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de hortelã Que assim eu vou alugar Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante, amor, amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão De paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de melhor De melhor Liga Me ensina Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo em flor E assim Me prenda em suas mãos Quando vamos pra cama E assim Que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo em flor E assim Que é tanta emoção E o desejo em sua mão Quando vamos pra cama Quando eu vi No teu sorriso sonhei Eu sonhava com o sol Namorava no ar E as nuvens do céu Fechava azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é Você, você, você Deusa linda do amor Toma conta de mim Vou te ensinar o traço Pra nunca mais ter fim Quero ouvir No teu sorriso sonhei Não teu sorriso sonhei Tá gostando, B.S.P? Tá gostando, meu padrinho? Você, parei Já sou seu namorado, também Ela me ama, me chama Camba O nosso amor é de vida Ela, com ele, não mata cedo Não faz amor, deixa desejar Quando eu sinto meu corpo carinte Ela me liga, fazendo proposta indecente Não dá pra esconder, que a gente se ama e se entrega Todo mundo rir, que eu morro de amor Vem baixinho pra galera soltar a voz, canta aí, vai Ela é a boné da minha vida Ela é a boné da minha vida Faz amor gostoso, diferente Diferente Não é demais, eu tô muito linda Já não consigo viver mais Longe um do outro sem saber Se foi brinquia de paixão Ou se foi séria a decisão Não chora hein, não chora, tá gravando hein E desiste o meu coração No teu sorriso E eu ando nessa reunião O que eu preciso Pra te amar Em cada noite de... O nosso soninho O nosso soninho Alvorecer O meu desejo é te chamar Você pra... Escure Já é rapidinho Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Talvez aqui é o seu lugar E cada noite me atarei Em casa estrela nós vamos brilhar O nosso soninho Alvorecer Alô, pombão Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar... Maiara, mais uma que vai rolar no teu aniversário Quer ver? Faz o ré maior, ré maior, ré maior, ré maior Você sempre me deixa a desejar Tá na hora de parar De me provocar Vem, vem Esse gosto de desejar Só vou dar uma olhada Não pense em mais nada Não vejo que estou cego Sem paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É verdade, é prazer Mas deixa o nosso amor acontecer Eu só quero... Nesse mundo de amor É felicidade Me beija, por... Me beija, por favor Eu só quero que haja Nesse mundo de amor E é felicidade Me beija, por favor Quer ver? Só o maior, só o maior, só o maior, só o maior Januzzi Fez o meu sorriso O amor que eu preciso É você, quero amar Vem contigo entregar A minha mentade Com o teu jeito, amigo Você me conquistou Me fez acreditar E a você entregar A felicidade Sinto no teu mesmo O gosto do desejo Ao tocar teu corpo É tanta emoção Você me faz feliz Te tenho em minhas mãos É o que eu sempre quis Dar a Deus a solidão Completo a minha fantasia Confesso em estar a paz E me beija, me ama Me chama, beijinho Quer mais Januzzi? Te mando um beijo, Januzzi Completo a minha fantasia Me beija, me ama Me chama, beijinho Mas eu me mando um cara Chamar mais um Chamar mais um nome Chamar o primeiro convidado aqui Pra cantar um pagode com a gente Não lembrei de outra Simaió, Simaió, Simaió Simaió, Simaió Um, dois, três E quantas vezes eu te perguntei Onde fica contigo eu falei Tinha esquecido dessa, Januzzi? Não se dá conta Que você não consegue vencer No tantã, ele Chocolate Quem de nós? Quem de nós? Você não vem nunca mais, nunca mais Só pra machucar Não vai machucar A madruguinha Acabou Acabou com o sonho Mais uma que o chagota faz bem legal Me maior, me maior A vida ensinou a crescer Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor, sonhei Com as voltas que o mundo dá Eu perdi, meu amor, chorei Meu pranto, mandou uma Perdi, do jabão, chorei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Fez minha voz vencer Mas não disse nada Pois quando você me viu Eu vi a saudade, enfim A gente vai fazer diferente hoje Vai ficar o mais bonito da banda Alô, Nego Bilo, Nego Bilo O desejo falou Nunca mais você faz isso Diz assim, diz assim É o fim da tristeza Não, eu não estou Preparado pra se encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar se afirando Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Só a cuica Só a cuica e a galera vai! No surdo Sagrado e profano Que foi nosso amor No laralhau, lagalhau, Daniel Lá, 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 Sagrado romano Que foi nosso amor Só me avalmar Que fazer com meu coração Que coisa, Ibertinho? A gente chegou sem dizer nada Abuzudo Me ensinou pro meu viver Que o dono da dor sabe o quanto dói Tem jeito não, peito vai Só quem amou pode entender Vou poder te contar a paixão Porque a realidade é dura Mas é aí que se cura Ninguém pode imaginar O que não viver A gente vai cantar o reforço na palma da mão Eu com o Paz Daniel Para tudo, para tudo Eu não sabia Eu não sabia, Senhor Eu não sabia, Senhor Bora Natal, tem coragem meu copado Olha moço, eu sou danado, sou bravo, sou valentrão Bebo chumbo derretido, cuspo bala de canhão Eu me entrei de ferna dentro, pra brincar com a mãe do cão Golete curto, paletó, do meu palo Golete curto, paletó, do meu palo, do meu palo, do meu palo Alô, Max! Golete curto, paletó, do meu palo, do meu palo, do meu palo, do meu palo, do meu palo Natal! Quero um pedaço do seu coração Vou me render a paixão Mas sei que posso souber Cansei de tanta aventura Quero você Também quero Olha a rua Quero você Não posso viver sozinho Sem rumo nem de solinho Seu perfume foi feito pra me enfeitiçar Eu sou capaz de qualquer loucura Pra te beijar Esqueço até minhas amarguras Pra te deixar Eu viajo na sua canura Beleza, amor, beleza, pura Não se amar, não quero navegar Estava perdido no mar A deriva você me contou Sou barulho, não vou marinar Bem sofrer os dão prazo, não vou Fora, sem ser, você me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Se entreguei o meu coração Estava perdido no mar A deriva você me contou Sou barulho, não vou marinar Bem sofrer os dão prazo, não vou Para te ser, você me guiar Eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Entreguei o meu coração O que falta eu sinto te engomber O que falta me faz um xodó Mas como eu tô sem ninguém Eu levo a vida Eu só quero, eu só quero, eu só quero Com o seu amor Eu só quero, eu só quero, eu só quero Com o seu dor, assim Com o seu jeito, assim Minha alegre, o meu viver O céu de repente ganou vigor E o vento agitou as ondas do mar Quem tem seguro, hein? E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bolança Agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaço de Deus só ficou você Eu tenho um santo pra doer o poderoso Que é meu pai, jogou, olha a palma da mão Calma, Bergui, calma, Bergui Olha a pegadinha Tem outro santo que me apara na descida Que é meu pai, jogou, carro, cabecita E quem me ajuda no meu caminhar Nossa vida pra ir na corrida do ouro E nas bandinhas que a gente não vê São coisas que a gente não crê Valimbe, meu pai E atopou, oba, lua, rei Oba, lua, rei Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho tristeza Só vivo a cantar Cantar Cantando eu transmito alegria E eu faço qualquer mensagem pra lá Será? E há quem diga que essa minha vida Não é vida pra um ser humano viver Pode escrever E nas bandinhas que a gente não vê São coisas que a gente não crê Valimbe, meu pai Adotou, oba, lua, rei Valimbe, Valimbe, meu pai Adotou, oba, lua, rei Valimbe, meu pai Adotou, oba, lua, rei Ô, Madalena E vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Acabou, meu pai Acabou, acabou, meu pai Acabou, meu pai Acabou, meu pai Acabou, acabou, meu pai Acabou O bom partido alto começa com o cavaco e o pandeiro Dona fia, dona fia Dona fia, dona fia Palma de mão Palma de mão E olhou, moleque maneiro Vem lá do sangueiro e tem seu valor Toca, cavaco, pandeiro E não parte do alto, é bom lançador Quem sabe do seu paradeiro É o pandeiro, cavaco e tantão Quando ele encontra a rapaziada Só chega em casa de manhã Dona fia, nego, pila Cadê? 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 Mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir Dizendo que bancava tudo e também era coronel Mas eu disse bebedo Bebedo, subiu o meu coronel Viz 13 Mandando a miséria pra casa do chapéu Mandou repetir Tá arrebentando, hein, bicho? Dizendo que bancava tudo e também era coronel Chegou no castigado Me deu por pedir Chegou na esquina Deu nota de quina Pra valer E o morro inteiro ficou perfumado Com o perfume interligado Pé do banjo Até quem não é de cheira Cheirou Até quem não é de cheira Até quem não é de cheira Já cheirou Até quem não é de cheira O perfume da saladinha Até quem não é de cheira Cheirou De madrugada Pintou sujeira O morro cercado A maior correria O tal de bebedo A polícia A polícia levou Até quem não é de cheira Me dá água pra beber Se você não me der água Vou falar mal de você Já não sei Deu meia-noite Gatunete Acabou A igreja bate o sino É na dança do jogo Que eu vou Mentira Deu meia-noite Gatunete Acabou A igreja bate o sino É na dança do jogo Que eu vou Olha, vamos Com vocês e pra vocês O tantão chocolate O tambor tá batendo É pra valer É na palma da mão Que eu quero ver O tambor tá batendo É pra valer É na palma da mão Que eu quero ver O tambor tá batendo É pra valer É na palma da mão Que eu quero ver O tambor tá batendo É pra valer É na palma da mão Que eu quero ver E carreiro novo Que não sabe carregar O carro, o barro, o boi fica no lugar Tá rindo no ovo, quem não sabe carrega O carro, o barro, o boi fica no lugar E quem nunca viu, bebê Tudo por causa da caipirinha, vamos lá Quem nunca viu, bebê Tá vendo você e gogo, bebê Quem nunca viu, bebê Tá vendo você e gogo, bebê Quem nunca viu, bebê Tá vendo você e gogo, bebê Beleza, beleza, beleza Quem tá gostando, bate na palma da mamãe Que não paga nada não, gente Tá gostando, Rafael? E aí, Rafael? Né? Canta algumas coisas aqui que a gente gosta Ô Daniel, a gente já pode ficar à vontade, né? Já podemos? Que coisa É, bebida por músicos, senão a gravação não rende Por isso tem bebida, tem que ter bebida Vou cantar algumas músicas aqui pra eu errar a letra Que o Januzzi ficou olhando pra minha cara, rindo pra mim Eu rio pra ele, tá tudo certo, né? As suas composições, pô O foda é as cara do Ecard depois no YouTube Que esse macaco cantando essa porra errada Mas vamos lá, Leandro, me dá um lá, lá Não jamais vencer Te encontrar Vem mais perto, vem eu ver Posso me perder Não existe mais bonito Impossível de esquecer Tô sofrendo porque eu gosto 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 Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs, espalhou um sorriso do mar Se acabou, não importa o mal que viveu Só que é bom e se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu E eu te amo Vou de cá, vento que sobra Quero te ver, vontade sofoca Te vejo nas intrinas da cidade em Aldó Meu mundo de nós Ainda trago a marca de batom Olha, eu faço essa canção Vou valer o gostinho da nossa paixão Oh, 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 oh Yeah Te amo, te amo, te amo Uma cidade Eita puta que pariu Pague para sorrir É, Carol Tudo por causa da caipirinha A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Tudo é bom demais Só, 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 só Um pouquinho mais só Escuta, meu amor Escuta, meu amor Entenda-se uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fez sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contraval E a sua estupidez Já não te deixa ver Que você nasceu pra mim Que eu preciso de você Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar E quem será? Me diga Me diga Diz pra ele do perigo Rapaziada Prepara pro Dó maior pra mim Dó maior, bora, Marques Passa o dia O tempo passa Oh, oh, oh Minha saudade me maltrata Que ela é Eu tô carente, tô sozinho Eu sinto falta Do amorzinho nega Que você sabe dar E ficar sem se ver Louca paixão Deixa eu chamar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência E quem me vê Logo percebe Outros leves vencei Mas eles não senti O amor que eu deixei Guardado só pra ti Faz falta Dormida junto a minha Me falta Vontade de seguir Tá gravando mesmo Tá de volta a metade Que está morrendo em mim Faz falta Dormida junto a minha Me falta Vontade de seguir Nessa estrada Tá de volta a metade Gente, olha só, perderam essa bolsa lá no banheiro Se alguma mulher der falta dessa bolsa Aqui não tem preconceito não Se algum homem também sentir falta dessa bolsa É só vir aqui que a bolsa tá aqui, tá? Eu não sei nem falar o nome dessa grife É GG Mas tá aqui, a bolsa tá aqui Uma bolsa parecida com a NSSE A bolsinha de lado Tá aqui, quem der falta pode vir pra cá Tá em que tom? Tá em que tom? Ré maior, ré maior Ré maior, ré maior Desculpa, dó Dó, dó Um, dois, três, dó Catinga ele, o fá Fá, fá, vambora Ao teu lado sou criança Nosso amor é feio do rio Nosso amor é feio do rio Vigilando nos corações A gente chega no infinito Chega onde a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você me aborrer Meu amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamos envelhecer emoção Subacai Subacai E abençoa essa nossa união Subacai Subacai Vem, vem, vem Vamos envelhecer emoção Subacai 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 Receba com carinho o nosso pagode, mais amigo nosso Preocupado, Jorge? Não esqueça nunca mais, Jorge Pode continuar o balanço, pode continuar o balanço, vai lá Ah, o Renan tá em 90, eu vou continuar em 90 O amor chegou em mim, era noite de verão A felicidade em mim, conquistou meu coração O meu coração bateu, forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu, e o amor pegou de jeito Amor, amor, como é bom, como é bom, faz a gente crescer Quem ama é mais feliz, amando dá pra viver Amor, amor Quem ama é mais feliz, amando... Só quem lembra vai cantar Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Com o teu amor,aro Vejo você me olhar, a que olhar É uma, vem pra me abraçar E na conversa eu vou te procurar Te casar, vem pra me abraçar Eu só quero ficar com você Vem o sol, vento forte, chuva seca Vem o sol, vento forte, chuva seca E você me deu o amor E você me deu o amor Um lado B que eu gosto muito Um lado B que eu gosto muito A cor da tua velha, minha seté O brilho do teu sol, de seu luar Teu corpo tão bonito se adotou O teu doce perfume de uma flor Fechei viver em minha velha fé Que tem na minha vida uma mulher Guardei um velho amor que não valeu Juntei os meus desejos com os teus Assim eu reabri Meu triste coração Até me esqueci Dos discus da paixão Tão um pouco me entregui Alô, Drac, tamo junto Você que desperta É só vocês, é só vocês Chanta aí, então Alô, Daniel Explodiu, Daniel Explodiu, hein Vamos embora, vamos embora Pode crer, pode crer Então me dê a mão Sem medo de errar Sem medo de errar Pode se entregar Não tem explicação Não tenho o que temer Só uma coisa do amor Uma coisa do amor Pode crer Vamos pro noventa Vamos continuar noventa Vamos continuar noventa Me bateu a saudade Cadê você? Cadê você? Salgatinho! Solidão que maldete Só faz doer, só faz doer Preciso de você aqui Do meu ladinho Beijando, abraçando Beijando, abraçando, te fazendo Muito carinho E dormir com muita alegria Sente bem no fundo da alma O fogo da paixão Acorda sempre ao seu lado Surir O meu peito emocionado Ficar a vida inteira Ficar a vida inteira com você Fazendo amor Fazendo amor Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem pra ficar comigo Vem pra ser meu amor 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 O amor Eu Não dá pra esconder Essa música tem um valor sentimental pra mim Tá? O você Vem pra ficar comigo Você meu amor Amor Vem a noite, eu tão só Doidinho pra te ver No meu quarto não é pior Querendo só você Nem a lua, nem o sol Que acendem o coração É tão triste adormecer E acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Nunca tô sozinho, nunca, nunca Eu sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Fica sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Tudo como você gera, vambora Deixa eu te amar Deixa eu te amar Cinco centavos pra frente Cinco centavos Que houver silêncio E não querer morrer Você vem que avisou Queria terminar, queria terminar Sabe que eu Não tinha intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Olha só Mas sabe que eu te amo de verdade Além do mais Pra Daniel Acho melhor pensar voltar atrás Logo eu Só lembrar pra vocês Que dia 19, domingo Projeto Samba das 10 Lá no Leão de Iguaçu Aniversário a dois anos, tá? O pior que deu Mudei Mudei, mudei, mudei Quero provar que mudei Escute o meu coração E com o tempo eu saquei E tudo era ilusão Confesso que reparei Que vantagem não há Mas a minha intenção Era te aproveitar Sentimento de me mover Ao quiser ou se será Minha fuga era dizer Mandar um alô ali pro meu amigo Vinícius Pimentel E Júlio Cardoso Alô, Vinícius Pimentel Alô, Júlio Cardoso Tamo junto Vambora, vambora Eu vou me dedicar Aos teus carinhos Meu mundo tá tão frio, tão Alô, Hugo P.A. A loucura do teu beijo Satisfaz o meu desejo Aprendi Minha saideira aqui Fizeram um pedido ali Não sei se eu lembro Muito tempo que eu não canto essa música, cara É lá do B, lá do B Legal mesmo Estou pelas ruas Estou tão sozinho Eu quero carinho Eu quero você A fome é tanta O frio me faz gemer Recorra a janela do carro Esse é bom não de você Estou tão carente Estou sem escola Sou filho da rua Um neto da vida Um craque da cola Doença estranha Se abusou de mim Eu não sei porquê Eu sou seu futuro Sem outra opção Preciso de você Preciso aprender a sonhar Preciso aprender a gostar Preciso parar de sofrer Preciso aprender a sorrir Preciso aprender a ser gentil E ser mais feliz, mais contente Me causando orgulho e prazer Vem Me ajuda a crescer com o Brasil Daqui lá pro ano 2000 Eu seja a melhor esperança Eu tenha um lá, um abrigo E seja bem mais que um amigo Por isso eu conto contigo Na cabeça Estou pelas ruas Estou tão sozinho Eu quero carinho Eu quero você A fome é tanta O frio me faz gemer Recorra a janela do carro Recebo não de você Estou tão carente Estou sem escola Sou filho da rua Um neto da vida Um craque da cola Doença estranha Se apulsou de mim Eu não sei porquê Eu sou seu futuro Sem outra opção Preciso de você Preciso aprender a sonhar Preciso aprender a gostar Preciso parar de sofrer Ele agradeceu ao Renan Renan, obrigado por lá Me ajuda a crescer com o Brasil Daqui lá pro ano 2000 Eu seja a melhor esperança Eu tenha um lá, um abrigo E seja bem mais que um amigo Por isso eu conto contigo Por isso eu conto contigo Por isso eu conto Bate o palco, Renan Oliveira E pra essa banda maravilhosa aí, gente Tamo junto Si bemol Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Com doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando eu vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Perda preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar E ela só precisa existir Não vai me completar Veja bem Eu sou mais apostado nessa felicidade Porém quem quer ver é muita cumplicidade Você quer por ficar Quer viver por viver Por amor sou capaz de mudar meus conceitos Esqueci meu orgulho, assumi meus defeitos Faço tudo o que posso pra não te perder Perder, perder, perder Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer, todo prazer de sonhar Só quem ama não pisa Só quem ama não pisa Cuida, valoriza Só quem ama não usa Ama, não abusa Só quem ama é capaz de escutar Discutir, dividir, preservar Todo prazer de ser E aí como vai tudo bem Quanto tempo passou E eu ainda refei Desse imenso alcool Que não te pagou Pra valer Meu coração Coração Tudo bem se você se casou E eu não te esqueci Vou viver dessa dor Pra tentar ser feliz Fiz loucuras demais Fui muito além Fui muito além da razão Coração Mas na verdade A nossa vida Sempre ficou Mal resolvida Vou esperar Vou esperar Pra ser feliz Com você Com você Com você Com você Com você A nossa vida Sempre ficou Mal resolvida Vou esperar Pra ser feliz Com você Madrugada Eu acordei Que saudade De você Eu comecei a chorar Rezei pra clarear Nessa hora Eu me lembrei Que sua mãe Não pode ouvir O telefone Tocar E já começo A brincar Olá Não chora Manhã Por nada Será Que ela não vê Que Deus abençoou O nosso amor Oh, oh Cada Valeu mais Bate aquele frio Quem vai atender Quem vai atender Quem vai atender A pressão é forte Hoje eu tive sorte Só um pedacinho Só um pedacinho Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Januzi Não convém Me abordar Me pisei Pra ficar Não faz bem Apostar Desse jeito Não vai me ganhar Eu prefiro evitar O desejo é normal Não faz bem Apostar Não faz parte Do meu ideal Você é uma bomba Relógio Querendo carinho Você quer pular no biolo Matar a vontade Colocando em risco A nossa amizade Curiosidade Não vai me pegar Você Você quer pular no biolo Você quer pular no biolo Matar a vontade Colocando em risco A nossa amizade Curiosidade Não vai me pegar Totalmente independente Das loucuras Eu te dizer O meu coração A gente não tem nada a ver Deixa como está Pra que falar Pra que falar esse amor Qual Deixa como está Pra que falar esse amor Tá bom assim Pra não sofrer no fim Quem nunca viveu As armadilhas na paixão Se não conhece Desconhece a reação Eu te aconselho Vai ficando por aí Até ontem Assim vou me pôr Fica A gente sabe O poder do nosso beijo Tu gosta dessa né Natal Não entra nessa De mexer com o coração Pra não errar Depois foi de perdão Diz Diz Quem vai revelar Os segredos do amor Quem só pensa em cobrar Com certeza pronto Se quiser me ganhar Me convença que eu vou Fiz Uma jura pra mim Rebentor De viver a razão Se ninguém brinca mais Com a minha emoção Subiu Vou tentar ser feliz Balança por Rafael Balança